Vamos cantar as janeiras Vamos cantar orvalhadas Vamos cantar orvalhadas Por esses quintais adentro vamos às raparigas casadas Por esses quintais adentro vamos às raparigas casadas Vira o vento e muda a sorte Vira o vento e muda a sorte Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte Muita neve cai na serra Muita neve cai na serra Só se lembra dos caminhos velhos Quem tem saudades da terra Só se lembra dos caminhos velhos Quem tem saudades da terra Quem tem a candeia acesa Quem tem a candeia acesa Rabanadas pão e vinho novo Matava a fome à pobreza Rabanadas pão e vinho novo Matava a fome à pobreza Já nos cansaste a lonjura Já nos cansaste a lonjura Só se lembra dos caminhos velhos Quem anda a noite da aventura Só se lembra dos caminhos velhos Quem anda a noite da aventura Pam-padada-pidi-pam-padada-pidi-pam-pam-pam-pam Pam-padada-pidi-pam-pam-pam-pam-pam Obrigado.